Ah, gente, é, é, faz meu estilo, faz meu estilo, daria uns beijinhos, daria, ai, desculpa gente, a tela, daria uns beijinhos, daria uns beijinhos, gosto de um barbudo, eu gosto, eu gosto, daria uns beijinhos, carai, no Google, no Google tem estudo de foto minha? Vamos ver, falaram que é legal, ó, mas aí eu vou te falar, viu, Dreadhot, eu sou comprometido, viu, mas obrigado pelo bom gosto, viu, garotinha, obrigado pelo bom gosto, viu, você tem um bom gosto, muito gosto mesmo.